O Ligue 132, um serviço de orientações que tem o objetivo de prevenir o uso de drogas, atendeu cerca de 7 mil pessoas de todo o país nos três primeiros meses deste ano. O principal motivo da procura é a cocaína e os derivados como crack. E o maior número de ligações foi feito pelos usuários, seguido de familiares que buscam ajuda. O serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. É gratuito e totalmente anônimo e faz parte do programa Crack É Possível Vencer do governo federal. Desde 2012, quando passou a funcionar 24 horas por dia, o Ligue 132 já atendeu mais de 120 mil pessoas de todo o país. De Brasília, João Pedro Neto. Obrigado.